é um dos remédios mais prescritos no brasil mas será que ele está ajudando será que ele ajuda você a dormir melhor olá pessoal meu nome é josé mauro sou psiquiatra estamos aqui no canal diário do sono para falar um pouquinho de medicação eu estava navegando pela internet vi diversas dúvidas de muitos internautas muitas pessoas fazem uso desse remédio vamos olhar essa algumas dessas perguntas aqui eu separei aqui copiei no celular vamos lá é não vou citar o nome né mas está na internet um internauta disse assim ó oi tenho insônia crônica tomo cinco remédios para dormir clonazepam diazepam zolpidem que a tia pina prometazina mas não consigo dormir o que fazer isso pode parecer exagero mas não é eu vejo o tempo todo pacientes iguais a esse pessoas que tomam diversos tipos de remédio e ainda assim eles não conseguem dormir que que significa que você acha que significa significa que os remédios não estão ajudando essa pessoa tá tomando stand remédio não tá ajudando em nada o que que é indicado para esse para essa pessoa o que que é indicado para você que já tá tomando três quatro cinco tipos de remédio para dormir não consegue dormir é você primeiro sem dúvida procurar um médico procurar um especialista no sono para te ajudar nessa fase difícil né porque você não tá dormindo com tanto remédio e segundo muito provavelmente o médico vai examinar e vai começar aos poucos e retirando vários desses remédios aí que realmente não estão indicados para dormir eu quero mostrar para você como que é uma estrutura do sono normal vou colocar na tela aí ó essa é uma estrutura de sono normal a gente vê que a pessoa vai para o sono profundo vai para o sono superficial depois do sono se aprofunda de novo depois ele se torna superficial e vai ficando mais um pouco superficial e profundo até o restante da noite isso é o sono normal agora vamos ver o sono de quem usa medicação vou colocar na tela aqui está o sono de quem usa medicação olha a diferença vou colocar o outro sono primeiro pronto esse é o sono de quem não usa remédio sono normal agora esse esse é o sono de quem usa medicação olha a diferença é claro né quem usa medicação o sono vai ele se aprofunda de uma vez fica lá profundo não tem esse ciclo pessoa não não se superficializa o sono e depois de muitas de muito tempo o sono se superficializa de uma vez e fica um sono muito leve olha essas linhas vermelhas aqui esse é o sono REM olha como o sono REM de quem usa remédio é um sono REM pequeno ele é uma duração mais curta vamos voltar esse é a polisonografia o hipnograma de quem dorme bem olha o tanto de linhas vermelhas que tem agora compare com esse esse é de quem usa remédio olha o tanto de linha vermelha que tem bem menos não é pois é isso é que o remédio está fazendo com o seu sono você acha que ele está te fazendo dormir bem na verdade não está bom então voltando para aquela pergunta o que acontece você que está tomando esse tanto de remédio é procurar um médico te ajudar um psicólogo para te ajudar e provavelmente eles vão te falar para diminuindo aos poucos principalmente o médico médio vai te falar para diminuindo aos poucos esse remédio é para dormir até o ideal seria ficar sem remédio nenhum ou ficar com uma quantidade muito pequena de remédio ok então depois que você conseguiu tirar ou diminuir bastante esses remédios se faça essas medidas as medidas são comportamentos faz são resumindo rapidinho ter hora certa para dormir ter hora certa para acordar e reservar cama só para dormir evitar de outras atividades na cama saber como é a quantidade certa antes de dormir isso tudo vai te ajudar a você manter seu sono bom a insona vai voltar um de outro mas você continua firme nessas medidas você não vai ter insona mais ou vai diminuir demais a sua insona e você vai viver bem essa foi a primeira pergunta vamos para mais uma aqui aqui é uma outra pergunta é gostaria de saber se com um comprimir de clonazepam consigo dormir um sono profundo e sem interrupções olha o sono com um comprimir de clonazepam ele vai ser igual mostrei no gráfico vamos colocar de novo tá vendo rapidamente pessoa chega no sono profundo mas não quer dizer que é um sono bom sono profundo não o sono tem que se superficializar a pessoa tem que dar uma acordadinha de noite ela tem que sonhar isso de deitar e apagar não é bom para o seu cérebro mas não é bom para os seus neurônios vamos para outra pergunta minha médica receitou clonazepam para me ajudar a dormir mas depois que comecei fico com insônia e estou dormindo só uma hora por dia o que está acontecendo mais uma prova de que remédio para dormir não quer dizer que ele é bom não quer dizer que vai te ajudar não olha nesse caso aqui a médica receitou um remédio para dormir acreditando que seria bom para ela na verdade o sono não melhorou melhorou muito pouco o que acontece na maioria das vezes o sono melhora a pessoa ela tem impressão que ela dorme melhor por uma duas semanas depois daquela mesma quantidade de remédio insônia vai voltar isso é o que acontece em 90% dos casos procure seu médico para te ajudar outra pergunta vamos ver aqui ó tomei quatro comprimir de clonazepam de 2mg equivalendo a 8mg estou em tratamento psiquiátrico mas o psiquiatra só me passou 2mg não vi muita diferença não mudou muito em nada estou muito ansioso e com muita insônia aí resolvi já que a consulta vai demorar resolvi aumentar por conta própria o remédio para tomar mais miligramas ele está querendo tomar 8mg de clonazepam por favor dicas olha só isso também acontece demais um médico querendo ajudar a pessoa ansiosa prescreve um remédio para ser usado por curto período de tempo uma duas três semanas mas acontece que a pessoa fica na necessidade do remédio vamos falar claramente ela fica dependente do remédio e acontece o fenômeno da tolerância que a tolerância pessoa toma a mesma dose a dose para de fazer efeito como a consulta nesse caso a consulta do médico estava distante ela mesmo por conta própria aumentou a dose do remédio ela vai aumentar vai ficar um tempo dormindo um pouco melhor ou achando que dormindo melhor e vai voltar até insônia quando vê ela tá igual essa pessoa aqui tomando 8mg de clonazepam uma dose muito alta sem indicação médica nenhuma então procure seu médico fique atento a isso não aumente as doses dos remédios quando eles te passarem as medicações e lembre-se que é por curto período de tempo e converse com ele a maioria dos médicos quer tirar esse tipo de remédio quer que você durma bem sem remédio nenhum em pouquíssimos casos pode ser necessário remédio mas a maioria das vezes não é necessário remédio é necessário mudança de comportamento mudança de atitude medidas que a gente explica no canal aqui e a gente clica no nosso curso tá bom vamos para mais uma pergunta clonazepam interfere na memória eu tomo clonazepam rivotril para dormir apesar dos efeitos durarem bastante para surgir queria saber durante esse meio tempo logo após se a memória fica comprometida é realmente o clonazepam ele é um depressor do sistema nervoso central a pessoa que toma clonazepam depende muito da dose mas a maioria das vezes a memória cognição fica comprometida sim em alguns testes de memória a pessoa tem um comprometimento sim a memória fica alterada pode ser para algumas pessoas não seja uma alteração grande mas para outras é uma alteração muito grande principalmente idosa atrapalha demais a pessoa pode ter confusão pode ter quedas então não é recomendado o uso desse tipo de medicamento por muito tempo salvo se o seu médico prescrever em geralmente em doses baixas essa foi a última pergunta inscreva-se no canal foi muito bom estar com vocês aqui tchau